Manteca Manteca Oque te buscan no tuya Um oi, oi que te buscan no tuya I, I'm going to, to have a photo shoot of a great musician, the one of the most important trumpets made on the world, at Toos and Abba Eu estou muito emocionado. 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 Eu estou. Eu estou muito emocionado. um trabalho importante que eu não acredito em minha vida. Então, muito obrigado, Barry. Obrigado, obrigado. Eu aprecio a tua amizade e o seu trabalho. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado.